Sejam todos muito bem-vindos ao Seminário Internacional sobre Gestão de Dados, Golfer Brasil Saúde. O Fernando Porto, docente do Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar. Docente do Departamento de Enfermagem Matil, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e Coordenador de Cultura pela Proex da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O Seminário é uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar da Unirio e do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e Ocruz, com apoio do PPGENF, PPGENF Bio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Unirio. A Programação Científica foi configurada em oito módulos, com o objetivo de apresentar o processo de tratamento, gestão, armazenamento, curadoria e preservação dos dados, que será adotado pelo pesquisador no ciclo de vida da pesquisa. Lembramos sobre as boas práticas em salas virtuais. Mantenham as suas câmeras e microfones desligados ou fechados, por favor. O tempo total estimado para o evento será de 90 minutos, 60 minutos para a pré-eleção e 30 minutos ao final para as perguntas postadas no chat. Durante o evento, será disponibilizado também no chat o link que confirme a presença de cada um de vocês neste último ano. Para receber o certificado, será necessário... Espera aí, meu filho, espera, espera... Fecha para mim. Você quer água? Não. Vamos aguardar o momento. Pedimos para que as pessoas deixem as suas câmeras e microfones desligados. Muito obrigado. Durante o evento, será disponibilizado no chat o link que confirme a presença de cada um de vocês neste último módulo. Para receber o certificado, será necessária a frequência em pelo menos quatro dos módulos que já aconteceram. E o preenchimento total do formulário com os dados solicitados. Basta preencher uma vez só. Após o término deste último módulo do evento, serão disponibilizados no canal da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, no YouTube, os vídeos com os conteúdos apresentados. Mediante a isto, a moderadora para este momento único, singular e ímpar para o encerramento deste grandioso evento será Letícia Dias Verona, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRJ, mestre em informática pela mesma instituição. Atualmente, participa da coordenação de grupo de dados abertos, vinculado ao grupo GRECO, do Programa de Pós-Graduação em Informática. E participa da equipe que está implantando o projeto Vodan BR, que passo então a palavra para a doutoranda Letícia Dias Verona. É com você, Letícia. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e, principalmente, como moderadora desta conversa para duas palestrantes incríveis. A minha função hoje é apresentá-las e, depois, eu aguardo as perguntas de vocês pelo chat para o nosso encerramento. As duas palestrantes de hoje, do módulo 8, projeto Vodan Brasil, Rede de Dados de Pesquisa para Enfrentamento da Covid, serão as professoras Viane Santos de Oliveira Veiga, que é doutora em Ciências na área de Concentração em Informação e Comunicação em Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde e coordena a rede de bibliotecas da Fiocruz, além de coordenar a rede GoFair Brasil Saúde. E também é professora doutora Maria Luísa Machado Campos, doutora em Information Systems pela Universidade de East Anglia, na Inglaterra, pós-doutorada no Laboratory of Applied Ontology, na Itália, professora do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ. É a coordenadora do Grupo de Pesquisas de Greco. Depois dessa apresentação, que certamente não foi justa a qualidade das nossas palestrantes, eu passo a palavra para a Viviane, que vai começar o nosso encontro. Viviane, ligue seu microfone. Obrigado. Boa tarde. Desculpem. Obrigada, Letícia. Obrigada, professor Fernando. Boa tarde a todos. Com imensa alegria que estamos aqui novamente. Como nós vamos começar uma apresentação que vamos fazer em conjunto com a professora Maria Luísa, eu quero convidá-la também a já dar a boa tarde para vocês e cumprimento aí para todos os alunos e toda a nossa audiência. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa tarde. Eu acho que ter a oportunidade de estar junto com a Viviane e com os colegas fechando esse ciclo. Até dar um certo pesar de ver o ciclo ser fechado, porque eu acho que foram palestras incríveis. A gente teve a oportunidade de encontrar colegas e de discutir um tema tão importante nesse momento, mas faz parte. Então, estou aqui com a Viviane e espero que a gente passe uma ótima tarde juntos e que a gente tenha a oportunidade de discutir ao final da nossa apresentação. Obrigada, Maria Luísa. Desculpe interromper. Antes de você começar, por favor, você compartilhou a tela que nós estamos vendo e é somente a tela da sua apresentação. Isso. Vocês estão vendo. E compartilha de novo. Abre o seu PowerPoint, por favor. Vocês estão vendo? Agora sim, tela cheia. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. A professora Maria Luísa vai estar aí passando os slides, enquanto a gente vai conversando aqui com vocês um pouquinho. A ideia é a gente apresentar o projeto Vodan, e aí a gente vai estar falando um pouquinho do Vodan Internacional e do Vodan Brasil. Pode ir, por favor. Próxima slide. Hoje nós vamos estar aqui eu e a professora Maria Luísa conversando um pouquinho com vocês sobre o Vodan Internacional e o Vodan Brasil, como esse projeto chega no Brasil, e quais são os encaminhamentos que estamos dando aqui, o que temos feito, bem articulados com tudo que está acontecendo no Vodan Internacional. Bem, o que separamos aqui para essa tarde? Ficamos assim, são tantas coisas para a gente poder compartilhar e falar que em pouco tempo, nosso tempo aqui é limitado, não daria conta da gente poder abordar tudo o que gostaríamos. Então, separamos aqui uma rápida contextualização sobre o que estamos falando aqui, como a gente chega nesse assunto, de onde que se bebe, quais são os autores, outras iniciativas do próprio Vodan e o Vodan Internacional, como ele chega dentro da iniciativa Vodan como um todo e dessas outras iniciativas dessa nossa parceria, o projeto Vodan no Brasil, o que a gente tem feito até agora, quais foram as premissas que nós adotamos aqui para esse projeto, sobre o armazenamento dos dados, como está sendo dado isso, a geração dos metadados interligados e a ferificação, a gente já falou sobre isso ao longo desse seminário, a situação atual e os próximos passos desse projeto também, a gente vai estar falando com vocês, sobre federação de repositórios Vodan e a nossa rede de colaboração, que é uma rede incrível que vocês vão conhecer aí ao final, pode, pode passar. Mas o que é, então, essa rede, né? Quando a gente fala sobre Vodan, o que a gente está falando, como que essa rede, o que que significa essa rede? E aí, pode passar, professora Maria Luísa, a gente precisa ter uma reflexão e pensar se a infraestrutura que nós temos atualmente, né? E aí, eu sei que nós temos hoje na nossa audiência profissionais de saúde, né? Que estão ali na ponta, na assistência, mas também temos alunos no campo da saúde também, tanto da Unri, quanto da Filiacruz, e outros que estão, que chegaram para o campo da saúde agora. Então, eu queria que vocês parassem um pouquinho e refletissem-se, pelo conhecimento que vocês têm, de vivência na assistência ou não, se nós temos atualmente uma infraestrutura de registro e conexão de dados de pacientes, que ela esteja equipada para lidar com o futebol mundial de vírus de maneira eficiente. O que temos visto até então, é que nós não temos conseguido, de forma eficiente, dar a resposta, né? Que a sociedade precisa, porque nós não temos essa infraestrutura, tanto na parte do registro, quanto na conexão desses dados, a interoperabilidade desses dados, e todo o trabalho que a gente tem visto aqui. E aí, eu peço que vocês relembrem, né? Nós temos vários, várias pessoas que estão aqui hoje, que estão acompanhando desde o primeiro módulo, né? Então, resgate desde o primeiro módulo com a professora Simone Alencaço, que falou sobre gestão de dados, até o último módulo com o professor João, e o último dessa semana, né? O último é hoje, mas o último que vocês já ouviram. E pensem no todo ciclo de infraestrutura, né? De conhecimento e de entendimento que a gente precisa para lidar com dados, né? E aí, colocando todo esse conhecimento nessa pandemia que estamos vivendo no momento, do coronavírus, estamos equipados? Nós temos essas ferramentas azeitadas, esse domínio para que possamos lidar com essa pandemia? Bem, pode ir à frente. E aí, a gente vai agora para uma parte da contextualização, onde a gente vai começar a falar o porquê, por conta dessa pergunta e dessa questão, que muitos de nós, né? Eu acredito que todos aqui já sabem um pouco a resposta para essa, a necessidade dessa infraestrutura, é que se começou a montar e pensar esse projeto que ganhou força, né? O Vodan, que chegou aqui ao Brasil também, e que já vem de uma iniciativa anterior, que é a iniciativa GoFair, que já foi apresentada aqui também. Mas agora eu passo para a professora Maria Luíza, que vai trazer um pouquinho sobre essa contextualização, sobre os fundamentos do que a gente vai falar aqui essa tarde. Dá licença mais uma vez. Professora Maria Luíza, por favor, ligar seu microfone. Professora Maria Luíza, o seu microfone continua desligado. Pronto, é que eu tenho que sair da apresentação para poder desligar o microfone. Vamos lá. Espero que vocês estejam enxergando novamente. Sim? Sim. Então, vamos lá. Então, vou aproveitar esse gancho da Viviane, né, e conversar um pouquinho, uma homenagem que eu sempre gosto de fazer, ainda mais quando a gente tem a oportunidade de estar num público tão multidisciplinar, e fazer uma homenagem ao Douglas Engelbart, que é uma figura emblemática e visionária da área da computação. Na verdade, hoje, a gente deve um reconhecimento gigantesco, porque ele fez a primeira live da era dos computadores. Ou seja, essa ela é chamada a mãe de todas as demos, ele fez isso em 1968, como parte da demonstração de um projeto que se chamou Allment, e que tem muito a ver com o que a gente vem vivenciando hoje na área de dados de pesquisa. Ou seja, ele acreditava muito em que o computador viria para aumentar as capacidades humanas, através de uma série de facilidades, dentre elas microcomputadores, lembrar que aqui era a época do mainframe, e de uma possibilidade da gente interconectar esses muitos computadores para compartilhamento de conhecimento. E ele cunhou até, vislumbrou a ideia de uma information highway, e ele acreditava, né, viria a transformar a humanidade. Eu acho que todos nós que vivenciamos a internet desde o início, temos ideia do quanto mudou daquela época para agora. Justamente, ele é mais conhecido, talvez, como o criador do mouse, foi o grupo dele que criou o mouse, mas eu certamente acho que ele foi um grande visionário para tudo que a gente vem fazendo hoje. Inclusive, ele disse que, bom, isso vai se mostrar necessário no futuro para lidar com problemas cada vez mais complexos e urgentes. Eu acho que é isso que nos leva a discutir a questão da gestão dos dados de pesquisa no contexto da Covid-19. E também puxei uma outra figura icônica, eu acho, e visionária, que é Edgar Morin, que há muitos anos, nos seus 98, 99 anos hoje, nos alerta, e já nos alertava há muito tempo, desde os seus primeiros livros, que a gente sabe para onde a humanidade vai evoluindo em termos de progresso científico, mas que mesmo esse conhecimento se multiplicando exponencialmente, a nossa capacidade de nos apropriarmos dele continua sendo um gigantesco desafio, o que se torna cada vez mais difícil a gente poder confrontar, selecionar, organizar e principalmente conectar esse conhecimento, e como ele mesmo diz, integrando incertezas, porque a ciência é feita dessas incertezas. E talvez uma frase dele que eu gosto muito, e esse domingo ele repetiu isso, uma apresentação que ele deu no SESC de São Paulo, que é trágico que o pensamento disjuntivo e redutivo reine supremo em nossa civilização e detém o controle na política e na economia. E essa deficiência formidável leva a erros de diagnóstico, prevenção e decisões aberrantes. Então, Edgar Morin há muito alerta para essa dimensão planetária, para a necessidade da gente repensar valores, repensar a própria ciência e a forma como a gente vai em direção a um progresso científico, mas com um foco mais humano. Por isso, eu acho que para compreender a Covid-19, ao olhar tanta informação que a gente recebe, e hoje a gente tem painéis nas mais diversas instituições nos mostrando como a pandemia vem se desenrolando, tanto no nível mais detalhado, por cidades, por municípios, por estados, a gente precisa repensar a nossa maneira de compreender o mundo e essa doença. Então, se nós olharmos aqui apenas algumas das dimensões, o que está por trás desses números, é sempre o paciente, é sempre aquele que foi acometido da doença, e, claro, se num primeiro momento a gente tem toda uma visão dentro do hospital para a situação daquele paciente, para, a gente tem condições de também avaliar isso em função de como ele vem sendo tratado, dos medicamentos que ele vem recebendo, dos exames que ele passou, mas isso não pode ser analisado sobre uma perspectiva isolada. A gente, isso se dá dentro de uma infraestrutura de saúde, dentro de ambientes e regulações locais, e cada perspectiva sobre o problema, na verdade, não basta para que a gente tome decisões. Então, mesmo dentro do nível de uma observação mais pontual dentro de um hospital, a todo tempo a gente precisa do que vem sendo discutido sobre as cepas daquele patógeno, do que a área de genômica vem descobrindo e reposicionando fármacos nesse, nesse contexto, e, acima de tudo, eu acho que, novamente, encarando isso sobre uma perspectiva social e econômica, verificar de que forma, né, as, todo o ambiente e o contexto em que aquela pandemia se dá vem contribuindo para a contenção ou para a disseminação dessa doença. Então, novamente, deixa eu voltar, como, no que nós nos deparamos, então, nesse, com essa, com essa pandemia? Eu acho que uma grande questão foi que nós precisamos, nós, houve a necessidade da gente trabalhar diferente, eu acho que a gente se deparou para, pela primeira vez, com algo nessas proporções. Então, como agilizar essas descobertas científicas que poderiam permitir um controle maior da doença? Então, no fundo, é facilitando buscas por trabalhos similares e não esquecendo, sob as nossas incertezas das críticas já feitas a esses trabalhos, é assim que a ciência funciona, os dados utilizados por esses trabalhos através de mecanismos de apoio computacional, ou seja, hoje, a gente sabe que, pelo volume do que é publicado, a gente não tem condições de fazer isso sem algum tipo de plataforma que nos auxilie. E, claro, lançamos mão do Google, lançamos mão das bases que estão aí, mas a gente sabe que é preciso mais do que isso. Processar em escala com suporte de IA requer que a gente olhe para essa informação que está lá disponível com uma menor ambiguidade. Isso só vai se dar com descritores, com metadados, com conhecimentos prévios dos domínios envolvidos, sobre informações sobre o que trata esse trabalho, em que contexto ele foi desenvolvido, por quem foi feito, quão confiável é, quais dados foram produzidos e, principalmente, sobre que condições, porque tudo isso influi. ao mesmo tempo, a gente sabe que a ciência parte de onde o pesquisador anterior parou, a preocupação que o João também nos apontou na segunda-feira com reprodutibilidade é enorme, seja, para que a gente possa entender a dimensão e o alcance, a validade daquele descobrimento, daquele conhecimento sendo gerado, é preciso que os dados estejam lá de forma que possam ser usados, refeitos, validados e questionados e mesmo invalidados. A gente viu a importância disso nessa pandemia. E, juntando conclusões de vários trabalhos, é que a gente vai realmente poder tomar as decisões acertadas. Então, interoperabilidade, cruzar dados de várias fontes, é fundamental. E isso, hoje, só é viável, apoiado por soluções computacionais. Ou seja, na verdade, não é nada muito novo, é baseado em muito do que já temos, a gente já tem muita tecnologia disponível, mas é preciso pensar numa forma ordenada, consensual, da gente publicar. E um apoio cada vez maior de metadados e modelagem conceitual, porque para interpretar esse dado e para efetivamente utilizá-lo de maneira correta, a gente precisa desse tipo de suporte. Então, resumindo, eu acho que para acelerar a ciência a gente precisa de dados, certamente. Incluindo aqui todo tipo de dado. Quando a gente fala dado, a gente está falando do dado propriamente dito, dado básico, dado analítico, mas a gente está falando de publicações, a gente está falando dos métodos, de tudo que os nossos colegas já vêm discutindo ao longo dessas últimas semanas. Tem que estar disponíveis e já sabemos também que não necessariamente abertos, mas certificados, bem descritos, eu acho que isso está no coração do que a gente vai falar hoje, para permitir o processamento por humanos e por máquinas, usando o poder da IA, para que a gente possa cruzar essas diferentes fontes para gerar conhecimento. Hoje pela manhã a gente teve uma palestra do Barent, fantástica, onde ele mostrou um pouco do que está para vir, dentro de uma perspectiva novamente futurística, assim como o Engelberg, mas já sendo testada, já sendo testada, a gente está podendo entender um pouco mais da proposta, e repito aqui o que muitos já têm dito, no contexto dessa pandemia, a gente está desenvolvendo tecnologia enquanto a gente já está usando. Então, não é exagero dizer que a gente está voando o avião enquanto ele está sendo construído, eu acho que é exatamente nesse ponto que nós nos encontramos. Então, como compreender tudo isso, como a gente chega de um mundo onde várias fontes interoperam, até a gente poder utilizar a ciência de dados, mineração, estatística, tudo que a gente tem de alicerce, de apoio computacional para trabalhar esse dado, a gente tem um bom caminho a percorrer aqui ainda, mas nós estamos percorrendo, eu acho que isso é o importante. Então, eu passo, então, para a Viviane, novamente, Viviane, que vai, então, agora sim, começar a apresentar um pouco do nosso caminho percorrido até aqui. Certo, então, vamos falar um pouquinho sobre o GoFé e essas outras iniciativas, né, vocês veem aí nesse círculo o Data Together, que na verdade ele veio que é uma junção, né, uma iniciativa de juntar quatro organismos importantíssimos para a gestão de dados, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, o primeiro é o CODATA, pode passar, professora, ele foi fundado em 1966, então, ele é um comitê interdisciplinar que trabalha com essa questão da gestão dos dados, né, e um com o objetivo de compilação dos dados, uma avaliação crítica dos dados, a preocupação com armazenamento e recuperação de dados também para a ciência e tecnologia. O outro organismo que se junta no Data Together é o RBA, o Research Data Alliance, que justamente é um organismo da comunidade científica, da comunidade de pesquisa, que começou em 2013, e ele também com o apoio de vários países, com a Comissão Europeia do Capitário também, trabalhando na questão dos dados de pesquisa com uma missão de construir pontes, tanto sociais quanto técnicas, né, para o compartilhamento, para apoiar o compartilhamento e a eleitoria de dados. O quarto organismo que se junta também no apoio ao VODAN é o World Data System que trabalha, que ele foi criado em 2008, e vem também como mais um organismo para trabalhar com dados de pesquisa e pensando na abertura tanto de dados quanto de informação. E o quarto que é o idealizador e o coordenador do VODAN, essas instituições se juntam junto com a iniciativa GoFair, para apoiar essa iniciativa da GoFair que é a criação da rede VODAN. Então, a rede VODAN, pode passar, por favor? A rede VODAN, ela é, ela começa a receber esse apoio tanto do Data de Vagada como de vários outros organismos internacionais que trabalham com dados de pesquisa. E ele vem para quê? Ele visa, né, estabelecer uma infraestrutura que seja federada de dados para auxiliar a captura e o uso de dados relacionados a sucesso epidêmico. E o foco é tanto para a situação ocorrente, né, então estamos numa pandemia no momento, mas também para, e muito mais até, para situações futuras, para futuras epidemias. Então, a ideia é que toda infraestrutura, conhecimento adquirido, metodologias adquiridas durante esse período da pandemia seja um grande aprendizado para que possamos preparar melhor para futuras epidemias. Então, como a gente falou, essa rede ela tem uma coordenação geral da Fundação Golfer com sede na Holanda e conta com participação de vários países. Pode passar. e alguns objetivos são colocados na declaração da rede Rodan, né, nesse estabelecimento da própria rede, que é coletar dados e implementar essa gestão de dados de pacientes que carregam o novo coronavírus de acordo com os princípios Fé. Então, a gente não precisa repetir, porque o Fé foi, né, repetido em todos os módulos aqui, desde o 1 até o 7 e agora no 8 a gente está falando deles novamente, mas é essa coleta aí, e aí vocês pensam em tudo que a gente viu até o momento e pensar que é a serviço de uma pandemia, né, a gestão de dados, os princípios Fé, a questão que trabalhamos de planejamento desses dados, planejamento para a coleta dos dados, enfim, tudo que foi abordado até agora, a questão da preservação desses dados, da curadoria dos dados, até o momento que nós estamos aqui falando na prática de uma situação real e que precisam ser aplicados, executados, toda essa parte teórica que a gente falou agora para realmente salvar vidas como estamos vivendo no momento. E vou ver iniciar uma rede global de per-datapoints localizados para permitir que máquinas virtuais visitem os dados per-covid-19 ou qualquer outro dado que seja associado. E também dar esse suporte, né, de verification de conjuntos de dados selecionados. Então, é bom que a gente já fez essa aula do certification, apesar que mais à frente a gente vai abordar isso de novo, mas aí você já tem essa base aí necessária para entender o que a gente está falando no âmbito desse projeto. Então, aí eu sempre tenho a mesma pergunta, né, ué, mas dados per, né, eu não posso compartilhar meus dados abertamente porque tem dados pessoais, tem sigilo, tem dados sensíveis, então, é importante sempre a gente frisar que quando a gente fala de dados per, a gente não está falando de open data, a gente não está falando de dados abertos necessariamente, tá? Então, esses dados, eles têm uma graduação, a gente falou um pouquinho, a professora Simone falou, a gente também falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou de repositório de dados, que existe também essa graduação, ele pode estar restrito até a abertura, pode estar. E a Rede Vodan internacional criou vários clusters, vários grupos, e aí vocês podem ver aí alguns desses grupos, para trabalhar questões específicas que estão ligadas ao projeto e a todo esse objetivo e meta que a Vodan internacional coloca no âmbito desse projeto, dessa rede. Pode passar. E aqui eu deixo para vocês a ponte, né, desse artigo que foi publicado pelo Barrand, que ele fala um pouquinho sobre a Vodan, a rede de implementação Vodan, e como ela vem como um apoio mesmo, né, de infraestrutura para poder termos dados esperto de Covid-19, e aí ele vai passeando, dando dados, mostrando os países que estão participando, esse artigo foi publicado em maio, se eu não me engano, é isso mesmo, mas vale a pena dar uma olhada e saber do andamento do projeto até então, a concepção do projeto. E aqui também temos uma outra publicação, essa foi bem no início, no início para a gente, para a Europa, foi em março, onde eles começaram a trabalhar já a questão dos dados e começar a falar como vários na literatura, eu trouxe um pouquinho disso na outra aula que a gente falou, sobre como na literatura tentaram sair artigos reforçando isso, a importância dos dados de pesquisa e da gestão responsável dos dados para o enfrentamento da pandemia, para a luta contra o coronavírus. E aí a gente tem uma equipe da Biblioteca de Leiden, essa de blusa verde e a Cristina, a gente teve o prazer de conhecê-la quando conversamos com ela lá na Holanda sobre esse trabalho que é feito lá sobre dados, de gestão de dados, que é um trabalho excelente, e aqui eles vão falando também nessa publicação a importância do trabalho que está sendo feito para o transcurso da pandemia através da gestão de dados. E aí a gente chega no projeto Vodão Brasil. Então, quando chega para o Brasil, nós começamos a conversar e no âmbito do Golfo Brasil Saúde, nós já tínhamos várias instituições participantes e aí conversamos com a UFRJ, Unirinho, que estão desde início, no Golfo Brasil Saúde, principalmente com a Friocruz, para trabalhar muito em cima então da criação dessa rede no Brasil, que é a Vodão Brasil. Então, nós temos como instituições parceiras da UFRJ, instituições coordenadoras também, a UFRJ e a Unirinho. E qual o objetivo da Vodão aqui no Brasil? É tornar os dados de epidemias disponíveis para reutilização em novas pesquisas, monitoramento e outros fins. Então, o que a gente vê é o potencial desse dado bem gerido, bem tratado para diversos fins, não só pesquisa, mas muito importante também para pesquisa, mas também para monitoramento da pandemia e outros fins. E aí, temos vários outros objetivos, os objetivos específicos que se colocam no âmbito desse projeto de estabilizar essa infraestrutura. A gente vai ter uma fala da professora Maria Lívia Santos, que é a coordenadora responsável por essa parte, ela vai falar bastante aí com vocês sobre a questão da infraestrutura que está sendo colocada e essa infraestrutura federada dos dados precisa seguir os princípios testes. E isso não é simples. Disponibilizar essa infraestrutura para possibilitar que unidades de saúde possam coletar e implementar a gestão dos dados. Mais uma vez, eu lembro para vocês que muitas das vezes nossos hospitais que são esses públicos não têm infraestrutura tecnológica ou até como profissionais que trabalhem diretamente com gestão de dados, que sejam formados, que sejam capacitados para trabalhar com gestão de dados. E aí vem a rede Rodão para dar esse apoio para as unidades de saúde para que possam fazer essa gestão adequada dos dados. e nesse momento ela avisa o surto atual, então a rede Rodão nesse momento ela tem essa visão do surto atual, que é o surto da Covid-19, mas como a gente falou, ela está criando todo um trabalho de infraestrutura para que possa estar preparada para o disponibilismo também. E possibilitar o seu reuso em novas pesquisas, facilitará a tomada, quando você possibilita o reuso dos dados em novas pesquisas, facilita também a tomada de decisão baseada em vivências, evitando o que? O que a gente muitas vezes vê medidas equivocadas por parte dos gestores opcionais de saúde porque você não tem dado, você não tem informação para tomar para a tomada de decisão. E possibilitar a geração de dados mais confiáveis, contribuindo para a transparência, para a produção e também a disseminação do conhecimento científico. Pode passar. Então, a gente vê três momentos três finalidades principais para esses dados que estão sendo geridos no âmbito do Vodão. Para a pesquisa, então, esses dados poderão apoiar investigações atuais e estruturas que permitam entender em maior profundidade a evolução dos casos de internação da COVID-19. Tratamento, então, esses dados poderão ser explorados ou agregados para apoiar o tratamento de doenças e o tratamento da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 e gestão e monitoramento, porque esses dados também poderão apoiar a gestão do hospital na programação de leitos, equipamentos, além de contribuir para o monitoramento e detalhamento da pandemia no Brasil. Então, a ideia inicial da rede ela vem para dar esse apoio nessas três finalidades que eu apresentei. E aqui no Brasil a gente tem essas duas instituições além da Fiocruz, a UFRJ e a Unirio, como coordenadores desse projeto e a rede perde dados de pacientes hospitalizados que a gente está formando, ela vai permitir reutilizar os dados para pesquisa e tratamento da pandemia. E aí fala que a coordenação geral da Fiocruz e com essas duas instituições partidas. E aí vem os hospitais. Então, no âmbito desse projeto, o que a gente está trabalhando no momento são com dois hospitais no Rio de Janeiro, no estado do Rio. O Hospital Municipal São José e o Hospital Universitário de Arcebido. Pode passar. Esse aí é um printzinho do nosso Comitê de Ética da aprovação do projeto no Comitê de Ética porque isso é super importante porque a gente está trabalhando com esses dados que vão vir do banco de dados desses hospitais. Então, todo o trâmite e toda a avaliação ética da pesquisa, todos os termos necessários que devem ser assinados por todas as pessoas que estão trabalhando na EPIC e que vão ter acesso a esses dados foram coletados e enviados para o Comitê de Ética em Pesquisa. Pode passar. aí são algumas matérias que a gente que já foram publicadas sobre o projeto numa gente citou pela Unirio na nossa página do Gofer Brasil Saúde no portal da Fiocruz e esse que saiu no Globo junto com uma matéria de uma rede de repositórios da FAPESP onde o jornalista também cita o projeto e aí agora a professora Maria Luísa vai ficar com vocês para apresentar essa plataforma de apoio que está sendo construída sobre a coordenação dela e ela vai explicar mais para vocês. Obrigada, Viviane. Então, como a Viviane falou, está no contexto da UFRJ, no contexto do nosso grupo de engenharia do conhecimento do programa de pós-graduação informática, mas certamente aqui apenas a parte da infraestrutura de apoio. Então, esse grupo já vem de longa data trabalhando com interoperabilidade de dados, a parte de web semântica, modelagem conceitual, engenharia de ontologias, então, naturalmente, o Vodan Brasil se mostrou como uma oportunidade fantástica de aplicação do que a gente já vinha fazendo e de aprendizado por essa interação multidisciplinar tão rica. na verdade, a equipe de desenvolvimento hoje conta com três pesquisadores do PPGI, doutorandos e mestrandos do PPGI e até de outras instituições, nós temos mestrandos também do IME colaborando conosco, dez graduandos que juntam iniciação científica, extensão e seus trabalhos de conclusão de curso, três ex-pós-graduandos que, como os demais, são todos voluntários, a gente vai comentar um pouquinho ao final a dificuldade dos financiamentos, dois colaboradores externos, do IME e da UERJ, a UERJ teve um papel muito interessante no projeto da interface, e, claro, os nossos parceiros da Holanda, o João e o Bonino, que vem colaborando conosco estritamente. Então, falar de FER, eu acho que a essa altura é desnecessário, eu apenas queria complementar que a sigla FER também pode ser interpretada hoje como Fully AI Ready, ou seja, prontamente, totalmente pronta para o uso de inteligência artificial. Então, acho que isso é um dos nossos motivadores para passar por um processo que, como vocês vão ver aqui, não é simples. E, para falar um pouco disso, a gente precisa falar da tecnologia que está por trás. Eu acho que o próprio Cláudio já falou na outra semana, o que são dados interligados. Eu sempre gosto de mostrar um pouquinho da minha perspectiva de quem já passou por muita tecnologia ao longo da vida, nos meus 35 anos de carreira na parte de banco de dados e de administração de dados, é que, talvez, os aspectos que eu mais gosto de reforçar nessa abordagem de link de data seria a possibilidade da gente interoperar recursos em qualquer nível de detalhe. A gente passa do dado enclausurado em estruturas bastante rígidas, né, tabelas e outros tipos de estruturas, para um dado num alto nível de detalhe. da mesma forma que eu pego o dado e transformo nesse nível de detalhe bem granular, eu posso empacotar outros recursos, eu posso ter o que a gente chama de recurso de informação ou objeto digital em qualquer nível de detalhe. E isso se torna muito útil para que eu possa descrever e anotar qualquer tipo de recurso com vocabulários e anotologias que vão tornar, vão possibilitar cada uma das letrinhas do FERD se concretizar. E, no fundo, no fundo, eu me dou todo esse trabalho, não porque um humano precise disso, mas porque agora eu preciso do auxílio de um processamento por máquina maior para dar conta de todos esses recursos. Então, a rede de link do Open Data, se a gente olha para a web de dados hoje, aqui a gente tem uma perspectiva, 1.255 datasets, será que isso é muito mesmo? Claro, eu tenho que ver que, quando eu chamo o dataset aqui, eu estou chamando desde uma ontologia até a DBPID é um dataset aqui. Então, isso é um pouco difícil da gente entender qual é o volume de dados que está aí por trás, mas eu mesma tenho que reconhecer, acompanhando a evolução dessa nuvem ao longo dos anos, ela ainda não é amplamente usada, a gente tem desafios muito grandes a vencer para que isso se torne da mesma forma que o HTML se popularizou, da mesma forma que publicar documentos na web se tornou algo extremamente popular, mudando os próprios rumos da web para uma plataforma de comunicação, a gente agora tem esse desafio por sobre essa nuvem de dados que a gente quer criar. E eu acho que nesse ponto se a gente pode tirar algo de positivo desse momento tão triste que a gente passa é que ele sacudiu, sacudiu a ciência, sacudiu as áreas todas em busca de dizer, bom, o que a gente não está fazendo certo? Porque ainda é tão difícil tomar decisão com tanto investimento feito em ciência. Então, aqui um pouquinho da minha interpretação e eu procurei resumir aqui como eu vejo. Então, acho que cada um de nós, claro, tem uma perspectiva quando olha para dados fair e aqui eu só pretendo resumir aquilo que eu acho quando nós nos deparamos com o desenvolvimento de uma plataforma a gente precisa encarar. Então, o primeiro é essa questão do amplo acesso, né? Isso tem que ser sempre muito esclarecido, é sempre sob condições bem definidas, ou seja, é o seu dado sob o seu controle. e por isso ele nem sempre vai estar aberto e livre, ele vai ser tão aberto quanto possível fechado se necessário, como todos os nossos palestrantes já têm ressaltado. Mas é importante que a gente diga que com isso vem tão distribuído quanto possível centralizado se necessário, ou seja, na medida do possível o dado não deixa a fonte. E para isso, para que isso possa ser verdade, talvez o coração de toda de toda a infraestrutura FER seja o metadata for machine, que significa tornar o metadado algo ativo, processável por máquina e quando eu falo de metadado, falando de providência, condições de acesso e licenças, descrição semântica, tudo aquilo que apoia de fato todas as letras que estão lá no acrônimo do FER. E quando a gente fala de metadado, a gente precisa desse complemento, a gente precisa entender a semântica que vem das ontologias de uma forma muito mais ampla do que eu acho a web semântica vem hoje interpretando ontologias como vocabulários, como referências semânticas aos termos, como fontes de relacionamentos e através delas que muitas vezes nós descobrimos interligações entre os dados na web de dados, mas a gente precisa aceitar o desafio de ter modelos de referência, conceitualizações sobre os nossos domínios, porque a compreensão de tudo que está incluído naquele domínio, das suas fronteiras, das suas correlações com outras áreas, vai depender desses modelos de referência. E aquela metáfora da rede ferroviária, desculpa, não está aqui a referência, ela sumiu quando eu transportei esse PowerPoint, mas certamente isso vem lá do grupo do Baren, de Bumina, etc. A metáfora da rede ferroviária eu coloco aqui novamente porque ela pressupõe isso, ela pressupõe essa dinâmica onde algoritmos, agentes, percorrem estações onde, de fato, a gente vai ter dados ou catálogos e, com isso, a gente vai descobrindo onde as coisas estão e verificando qual é a possibilidade de eu poder ter acesso a esse dado ou não, porque eu tenho um controle de toda a autoridade associada ao dado e que isso independe de onde o dado esteja. Eu posso seguir esses caminhos, esses tracks, essas trilhas, que vão ser a infraestrutura de roteamento e transporte dos dados. Então, o Fair Data Point lá na ponta vai ser o nosso grande, grande frente para que esse dado possa ser acessado. A gente vai chegar nele, basicamente, entendendo que ele é uma, ele apresenta metadado, basicamente, e que o dado vai estar lá em todas as suas, os diferentes locais, mas ele vai estar sendo muito bem descrito em todos os seus diferentes níveis através desse Fair Data Point. Então, aqui é uma visão geral dessa plataforma Vodan, aqui a gente tem todo um caminho a percorrer e fica claro aqui que o nosso trabalho é numa parte pequena dessa infraestrutura, ou seja, a infraestrutura que viabiliza todo o uso de IA, o uso desses mecanismos automáticos de navegação, busca, interoperabilidade, é quando o dado estiver preparado e exposto. Então, a gente está trabalhando na etapa anterior, a gente está trabalhando na etapa que pega o dado nas suas diferentes origens, trabalha, e esse esforço não é pequeno, para então, lá na ponta, ele ser exposto da maneira que essa infraestrutura, essa plataforma, essa infraestrutura FER vai poder utilizá-lo efetivamente para atender tudo o que a gente espera desse novo ambiente de compartilhamento e interoperabilidade. Então, para a gente ter uma noção aqui do que é esse processo, isso basicamente é um processo de tratamento e publicação de dados, onde a gente tem os dados sendo recolhidos de diferentes sistemas, ele é tratado de alguma forma, porque a forma como ele está na sua origem nem sempre é a melhor forma, ou ele não está de acordo com aquilo que permite que a gente prossiga nesse processo de transformação, exigindo uma transformação inicial para poder gerenciá-lo na própria base de dados de tratamento. Então, se a gente olhar para esse processo aqui, nós tivemos que fazer aqui um levantamento de qual era a situação dos nossos sistemas, a gente vai falar rapidamente sobre isso, a gente precisou ter para cada hospital, no momento, para os dois hospitais pilotos e depois para os outros hospitais parceiros, uma forma de trazer esse dado para o nosso banco de dados de apoio, de integração e de tratar principalmente ao banco de dados, onde vai permitir apoiar todo o restante do processo. E dali, a gente tem duas formas distintas de tratar o dado, uma mais imediata, a gente precisa uma contrapartida para os nossos parceiros ter uma entrega mais imediata do dado que ele precisa para analisar e explorar. A gente sabe que isso aqui é um investimento para o futuro, médio prazo, a gente espera colaborar já agora com o Fer Datapoint, com dados pilotos para experimentar toda a infraestrutura do Fer, mas a gente precisa que os hospitais tenham um espaço de tempo mais curto a possibilidade de analisar seus dados e, por isso, tem um ambiente de BI próprio para cada hospital utilizar. E aqui em cima é onde está o nosso percurso mais árduo, talvez, de preparação para essa exposição do dado de uma forma processável por máquina e, para isso, ele precisa ser enriquecido com o metadado, ele precisa ser transformado para um outro tipo de estrutura em grafo e anotado adequadamente. E aí, sim, a gente o deposita em um outro formato que possa, talvez, facilitar a sua visualização e que ele seja descrito em catálogos diversos para que possa, então, uma vez apresentado na forma de ter data point com metadados que descrevem não só os catálogos, mas o próprio dado na sua origem, para que possa ser avaliado o seu uso, avaliado a sua possibilidade de ser cruzado com outro dado adequadamente. E, nesse processo, a gente trata dado e a gente trata metadado. Então, quando a gente olha para esse processo todo, embora muitas vezes eu me refiro, o dado precisa ser tratado, o que a gente está fazendo aqui é, tem uma dupla, dupla via, ou seja, é dado e é metadado sendo trabalhado. Então, eu acho que, deixa eu só consultar o meu horário aqui, porque com a tela eu não consigo enxergar o horário, deixa eu correr bastante, né? Então, as nossas premissas, né, foram, eu acho que Viviane já tinha até mencionado isso, a gente tinha que capturar os dados estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, a gente quer estar nessa, nesse projeto mundial de acordo com os padrões, com as definições estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Para isso, a gente tem um formulário que foi traduzido para o português, que foi trabalhado junto, então, lá no GitHub vocês vão encontrar a versão original do formulário, e original quando eu falo é nas suas diferentes versões, porque esse é uma das outras premissas, é que a gente precisa conviver com a flexibilidade de acrescentar novas informações conforme as pandemias assim o requeram, conforme essa pandemia evolua. E, com a colaboração da Escola de Desenho Industrial, da UERJ, foi desenvolvido toda uma interface, porque a gente tinha a previsão, e tem a previsão de que alguns hospitais necessitam de uma captura específica para o formulário. Então, esse aplicativo vem sendo desenvolvido atendendo os requisitos do formulário e todos os requisitos das equipes dos hospitais que não têm o sistema próprio, para que isso possa ser feito num ambiente tão crítico quanto salas de emergência e de atendimento. E, da mesma forma, a gente precisou contemplar que a gente tenha diversidade de formulários, além do versonamento do próprio formulário do ANS, a diversidade de formulários a tratar. E essa flexibilidade se dá também com adaptação para outras pandemias e dentro dessa também. A gente precisa evoluir a própria infraestrutura para que ela capture outros grupos de questões, então, se numa determinada pandemia não é importante a questão da viagem, não é importante a questão do contato, mas aparecem outras coisas mais importantes, se você tem um pet dentro de casa, se você trabalha com algum tipo de outra área onde isso possa ter influência na pandemia, tudo isso tem que ser possível capturar. E, claro, a gente deseja chegar lá no final com aquilo que a gente já vem mencionando bastante, que é com o dado triplificado, esse aqui é o grão que a gente fala, a gente poder se referenciar a um país, a gente poder se referenciar a uma pessoa, claro, aqui toda a questão da desidentificação, aqui na verdade a gente fala de um caso, e essa, para poder chegar a isso, é que a gente tem que converter o dado dessa forma, mesmo que num banco de dados relacional, para depois essa forma ser realizada no formato RDR. Então, esse aqui é um resumo, acho que a gente já falou de todas as questões, vamos adiante. Então, o armazenamento dos dados, a gente precisou criar, isso aqui é uma ideia do modelo lógico do banco de dados de apoio, ele tem toda uma compartimentação, onde a gente precisou criar a imagem do formulário, isso é que nos dá a flexibilidade do formulário evoluir, a gente precisa armazenar o que a gente tem de conhecimento prévio das áreas sobre ontologia, ontologia do próprio formulário, da sua estrutura, e as ontologias associadas aos itens do formulário, então, as patologias, aos exames, e garantir que isso se dê num ambiente multidioma, porque a gente precisa interoperar. então, aqui são as partes do nosso modelo lógico, informação do paciente, o apoio à ontologia e internacionalização, e agora a gente está estendendo esse modelo para acomodar nele proveniência e os demais metadados, como eu disse, a gente precisa levar junto e precisa tratar proveniência e metadado também de uma maneira formal para que possam ser processados lá na ponta. e talvez eu acho uma das grandes contribuições do grupo é nesse processo de triplificação, embora pareça ser algo simples, embora que apareça um pedacinho dentro dessa estrutura toda, ele é o mais trabalhoso. Então, para isso, felizmente, a gente tinha um projeto anterior, já de dez anos atrás, que construiu uma infraestrutura de suporte à publicação e repositórios de dados, e fazia isso explorando gerência de metadados, apoio ao processo via um workflow e o tratamento semântico. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com o grupo NEMO, Espírito Santo, foi financiado pela Rede Nacional de Pesquisa, com colaboração também externa, na época do DELI na Irlanda, e da Antera, que apoiava os primeiros grupos aqui no Brasil trabalhando com web semântica nesse porte. E a ferramenta vem sendo expandida desde então, já numa primeira dissertação de mestrado, ela capturava metadados de proveniência do próprio processo de triplificação, então, como é que eu guardo o tipo de transformação que o dado sofreu, se isso for relevante para uma determinada situação. O ADAPTA, que capturou, interligava dados dinâmicos, o ETL-4DB-PID, que é mais recente para tratamento de dados para alimentação na DB-PID, o ETL-4Profile para avaliação de qualidade da fonte de dados, então, ele faz uma análise da distribuição dos dados, o ETL-4Cube para geração de triplas, segundo o DataCube para dados multidimensionais. E agora, o ETL-4Verification, que é, no fundo, o que a gente está fazendo agora. Então, não vamos passar por isso, vamos pular, acho que a gente já se estendeu bastante, mas a gente quer chegar nos nossos dados nesse formato serializável, em Turtle ou XML, o que seja, e para isso, essa ferramenta, que é construída por sobre uma ferramenta de código aberto, que é o Pentar, da suite do Pentar, ela permite que a gente faça toda uma transformação do dado sistemática, ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem aqui, né, disponível na ferramenta uma série de operações de alto nível para anotar o dado, para gerar um cubo de dados, para poder triplificar, para gerar identificadores únicos, então, usando a plataforma do Data Integration do Pentar, a gente construiu plugins, ou seja, outras operações, além das que ele já oferecia, e isso se chamou ETL-4Lot. Então, num primeiro momento, dentro do projeto, a gente traz o dado das fontes via um ETL normal, e ETL quer dizer extrair, transformar e carregar, trazemos para o nosso banco, e do nosso banco, aí sim, esse dado vindo do banco para cá permite que a gente transforme em um dado interligado. Então, no final, uma vez interligado, ele vai para um banco de dados em gráfico. Então, no nosso caso, escolhido no momento é o GrafDB, a gente já tinha alguma experiência com ele, especialmente porque ele é um dos bancos de dados em gráfico que permite visualizações, navegação por sobre o dado, então, do ponto de vista do tratamento do dado, de quando a gente tiver o beta-dado tratado, também poder navegar sobre ele do ponto de vista local, isso aqui é algo que nos dá uma boa, uma boa versatilidade. Então, eu vou pular aqui rapidamente, isso aqui é uma figurinha do que é o ETL for Lodge. Então, a gente começa com a entrada de dados e vejam que a gente especifica uma vez e roda tantas vezes quantas a gente queira. E a gente tem uma interface visual para ver todo o processo de transformação que o dado sofreu, e isso é extremamente importante para a gente poder capturar a proveniência, então, no caso aqui, a proveniência retrospectiva, quando eu chego com o dado aqui no final, eu sei cada transformação e cada operação que cada item de dado sofreu, desde a entrada, paciente, questionário, desde a atribuição de identificadores únicos, relacionando o paciente com o seu questionário, reparem que nem toda a informação do paciente chega de uma vez, eu recebo, por exemplo, dados de exame, às vezes, algumas semanas depois, e eu preciso fazer essa interligação e associação com o paciente para que lá no final eu sempre tenha uma condição de acompanhar a evolução de todo o seu tratamento e o fechamento do seu caso. Eu organizo isso em triplas, gero as triplas, uno os resultados e interligo com outros resultados. Então, isso aqui é um pedacinho do workflow, um exemplo dele, para a gente ter uma ideia do que é isso. e, no final, eu consigo visualizar dados de pessoas, os formulários e começar a trabalhar pelo dado já com essa perspectiva de itens de dados conectados. Então, no final, uma observação sobre isso, eu conversei com o João, inclusive, depois da reunião, da palestra de segunda-feira, é que esse aqui é o nosso processinho de verificação, se vocês se lembram, da segunda-feira, né? Então, desde o dado sendo recuperado, não-FER, e ele passa pela preparação, pela definição do modelo semântico, sobre o qual eu vou anotar. Hoje, ele é ainda a visão do formulário e a visão do formulário corretamente nos dá flexibilidade, mas eu preciso ter a perspectiva do próprio domínio, paciente, tratamento, então, como é que a gente trata isso na hora de apresentar aqui no final, tornar esse dado ligável, a transformação, adicionar licenças, e aí eu comentei com o João, definir metadado não é aqui no final, não, definir metadado vem desde aqui, porque o metadado também passa por todo esse processo, e aqui ele precisa ser ligado ao dado correspondente, e aí sim, eu vou fazer um deploy do Fair Data Resource, seja ele dado, seja ele metadado, combinar com outros recursos para que ele possa ser consultado e combinado. Então, qual é a situação hoje do projeto? A gente tem os dados já sendo coletados, já temos dados, exemplos dos hospitais parceiros sendo trabalhados, a gente recebeu o dado, recebe às vezes o dado num formato totalmente não estruturado, alguns campos, algumas informações de tratamento, precisam ser trabalhadas para que a gente possa estruturar. a gente tem o banco de dados de apoio com tecnologia relacional sendo implantado na Trio Cruz, os metadados e ontologias de anotação sendo definidos e testados com o modelo do banco em expansão para atender essas definições. E, finalmente, o processo de tratamento já está em teste, começou há duas semanas atrás, com os dados pilotos que a gente teve no início. Os próximos passos, claro, é o que de fato nos inclui nessa grande rede, o repositório descrevendo bancos dos casos, primeiro repositório, o planejamento é que ele seja instalado na própria Frio Cruz, apoiado por plataforma seguindo os princípios FED. Então, o FED Data Point tem que estar lá, os bancos de dados de casos disponíveis para pesquisa segundo o critério de acesso definido pelo hospital e a ligação a outros repositórios nacionais, a gente tem um piloto que também vai ser implantado na UFRJ e internacionais, formando, então, a rede Vodain, da qual a gente vem participando, discutindo, as questões de data stewardship, data entry, cada um daqueles clusters que a Viviane mencionou. Na verdade, a gente precisa participar deles para que a gente não tome decisões que depois inviabilizem o projeto estar integrado ao restante do que vem sendo planejado. Então, o que a gente deseja é aqui, já está lá no mapinha, no Zoom Abrei, o Brasil já aparece lá no cantinho, nós pretendemos estar em breve conectados. A Uganda, na semana passada, já disponibilizou seu primeiro Data Point de teste, descrevendo o metadado do que serão os seus repositórios de dados clínicos disponíveis. Então, encerro, passo a Viviane novamente, desculpem se me prolonguei demais, mas a gente deseja contribuir para essa nova forma de fazer ciência, mesmo que seja nessa etapa inicial de preparação, que é, na verdade, bastante trabalhosa, mas para a gente estar no mapa, a gente tem que, primeiro, viabilizar como colocar esse dado. E aí, por participar da rede, muitas das tecnologias sendo desenvolvidas, né, do ponto de vista da plataforma fé de apoio, essa a gente vai poder desfrutar junto com os nossos parceiros. Então, Viviane? Estou aqui, ótimo, excelente, acho que deu para dar, assim, tentar entender um pouquinho da complexidade que é o trabalho, né, não é algo simples, muito pelo contrário, e que está sendo feito com muita responsabilidade, com articulação, né, internacional, e que precisa de uma expertise multidisciplinar. Não dá para a gente pensar em um único profissional, né, de um disciplinar, o profissional disciplinar em pensar em todos esses contextos. Por isso que quando a Maria Luísa fala sobre a gente conseguir estar articulado com os outros grupos que estão trabalhando com as outras questões que são as expertise deles. E nós aqui no Brasil também, eu falei na minha apresentação que os objetos digitais FER só podem existir em um ecossistema FER, e é isso que vai viabilizar com que realmente a gente consiga construir, implementar uma infraestrutura que dê conta da complexidade. E se nós pensarmos em todo o processo do ciclo de vida, dos dados, nesse ecossistema que seja FER. pode passar e aí eu mostro aqui para vocês que a gente tem vários atores, né? Eu trouxe só algum deles aqui como pesquisador, analista de sistema, profissional de saúde, bibliotecário de dados, o próprio paciente, né? E vários atores fora as instituições que precisam realmente estar trabalhando de forma articulada para que a gente possa andar e realmente implementar o projeto. Pode passar? Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado, a gente tem trabalhado com uma equipe multidisciplinar, mas só que ainda falta você. Falta você. Então, como o Baren te coloca, e muitas das vezes na apresentação dele, ele bota please go FER. Aí eu fui e copiei e coloquei aqui também. Please go FER. Então, vamos ser FER no nosso dia a dia, na nossa coleta de dados, nas nossas pesquisas, no nosso cotidiano de trabalho, em pensar a ciência, precisamos pensar de uma forma que esses dados realmente possam ser FER. Nós temos no âmbito do GoFER, Brasil Saúde, esses grupos de trabalhos que estão expostos aí, né? De metadados, de saúde, de ontologia, capacitação, de política. Temos a subrede da Vodan BR que apresentamos aqui agora. Pode passar? Temos uma equipe junto com a Vodan que é uma... Essa é a nossa equipe que está trabalhando na Vodan Brasil. Nós temos até mais participantes da equipe do que deu conta de colocar no slide, na verdade. Com certeza, a gente sabe aqui que tem alguns nomes aí faltando, que temos um grupo imenso de alunos. Desculpa a omissão, né, Viviane? Pode falar. A gente pede desculpas se a gente omitiu alguém e não realmente... Exato. Complicado. A gente pede... É, muita gente, a gente está fazendo um slide até com fotos de todo mundo para a gente poder apresentar numa próxima... Numa próxima vez, dessa vez a gente traz aqui esses nomes, mas a gente sabe que tem mais gente que de repente nem conseguimos dar conta de colocar todo mundo aí. Pode passar? E a nossa coordenação, né? Então, eu e Maria Luísa estamos aqui apresentando, mas a gente tem um grupo que está trabalhando aqui com a gente na coordenação do projeto, a Patrícia Reine, o João Moreira, que já deu aula aqui, o Carlos Lira, que é o professor da Unirio, sem esquecer do nosso super consultor, que é o Luiz Bonino, né, que foi o provocador inicial da nossa rede aqui no Brasil, né? Ele que nos provocou para que pudéssemos implementar a rede Vodan Brasil aqui. É, pode passar. Então, eu e Maria Luísa queremos deixar, né, Maria Luísa, os nossos agradecimentos a toda a equipe do projeto Vodan BR e seus parceiros que trabalharam muitíssimo, assim, se esforçaram no final de semana. E quando eu falei do GoFair, do Falta Você, tem um link aqui, tá? Depois do GoFair Brasil Saúde tem um link que você pode acessar para se cadastrar caso você queira participar de algum GT ou de algum dos nossos projetos. era isso que tínhamos para falar aqui nesse momento. Agradecemos. E depois a gente volta aqui para fazer os outros agradecimentos aí após as perguntas, né, Letícia? Bom, primeiro, parabéns vocês duas pelo trabalho, pela apresentação, foi incrível. E eu achei engraçado a Maria Luísa falar assim, parece simples. A Letícia sabe, né, Letícia? isso é complicado. Parece sim. Mas não parece. Não parece. Não é. Eu queria lançar aqui duas provocações que meio que sintetizam um pouco do que eu vi, né? Uma é uma pergunta mais para a Viviane, que é uma pergunta mais institucional, assim, eu como pesquisadora eu estou ansiosa, eu tenho uma caixinha cheia de dados, eu estou ansiosa para não ter mais que cuidar deles, porque eu que cuido, eu queria muito colocar num repositório confiável, que eu sei que não vai sair do ar, que eu sei que vai dar acesso só a quem deveria ter, e vai disponibilizar os dados com essa riqueza toda, foi o resultado de uma pesquisa que deu muito trabalho, assim como eu, tem vários pesquisadores cheios de dados dentro da caixinha. Quais são as nossas perspectivas, assim, de algumas, de instituições mesmo, de ensino, de pesquisa, terem repositórios como esse para colocar as nossas caixinhas aí? O que você acha que vai acontecer em termos institucionais? O seu microfone está mudo, Viviane. Desculpa, eu sempre esqueço de liberar. tem uma questão, eu vou falar em termos de Brasil, porque existe uma discussão também muito grande com essa questão de você depositar os seus dados lá fora, entregar os seus dados, muitas das vezes coletados com recursos públicos e disponibilizar em outros países, enfim. Então, eu vou falar, assim, que em termos de Brasil, a gente ainda não tem um repositório que a gente possa fazer isso com essa riqueza de detalhes. Nós temos projetos de repositórios que estão aparecendo dos organismos nacionais, de pesquisa, então, eles estão se organizando para implementação e disponibilização de repositórios confiáveis. agora, a gente ainda não sabe se realmente eles vão ser confiáveis de logo de início, né? E terão essa riqueza de detalhes. Por enquanto, a gente ainda não tem. E, assim, na Fiocruz, nós estamos trabalhando, a gente está entrando na fase 2 do nosso piloto de repositório de dados, então, nós estamos trabalhando com o repositório para que ele seja alinhado aos princípios de fé, mas ainda está nessa fase, né? Hoje, para colocar sua caixinha de dados, né? Com a sua riqueza de detalhes, eu não conheço nenhum no país que você consiga fazer isso, infelizmente. Mas a gente vai caminhar, estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Sim, eu acredito que, eu acredito, você até falou, né? Sobre perspectiva futura, eu estou otimista, sim, eu acho que a gente tem avançado muito em pouco tempo, acho que ficamos parados um longo tempo, mas quando despertamos, nós andamos muito, então, eu acredito que, em breve, nós teremos, sim, porque temos avançado muito. Que bom, a minha caixinha está esperando. Eu queria também, agora, pedir para a Maria Luísa falar um pouquinho, a gente tem muita gente no público de outras áreas que não são da computação, são as pessoas da área de saúde, principalmente, e, essas pessoas não tenham conhecimento técnico de triplificação, de banco de dados, nem de inteligência artificial, o que que nós, da ciência da computação, podemos, ou para onde a gente olha na hora de disponibilizar para essas pessoas ferramentas que elas consigam usar os dados na sua plenitude, né? Com todo, sem ficar olhando só para dado agregado, olhar para o dado na sua, toda a sua potência. como é que você vê aí que a gente pode trabalhar junto com as outras áreas? Bom, eu acho que a gente vem trabalhando nesse sentido, eu acho, dentro de uma perspectiva realista de que a gente, por um certo tempo, vai precisar conviver com o que a gente tem na mão, com tecnologias que a gente tem hoje, que tem já anos, décadas de investimento em termos de terem front-ends e interfaces amigáveis para que um desenvolvedor normal, e quando eu falo de normal não é uma brincadeira, é porque é claro que a gente sabe que lidar com o RDF, a gente sabe que lidar com todas essas tecnologias da web, ontologias bem fundamentadas, não é algo trivial, não é algo que a gente já tenha um amplo domínio, então a gente entende que a gente precisa conviver, desde soluções que ofereçam para cada hospital, o seu ambiente de exploração desses dados, usando tecnologia convencional, até soluções intermediárias, onde a gente vai dizer pelo Fair Data Point que a gente tem sim dado disponível, quantos dados, de quais hospitais, seguindo o formulário do OMS, e isso já é colocar o dado no mundo, isso já permite saber como as parcerias podem se estabelecer, então eu posso vir a ser um parceiro do Gafre, eu posso vir a ser um parceiro do São José que tem seus dados lá, e aí se envia a parceria, mesmo que esse dado ainda não esteja em LOD, mas que eu tenha algum tipo de serviço oferecido para acesso a esse dado, eu possa ter uma certificação associada a um mecanismo de acesso particular, que pode não ser ainda nessa nuvem de LOD, então eu acredito sim nesse desenvolvimento incremental, acho que a gente pode estar experimentando coisas bastante sofisticadas lá na ponta, e pode ainda estar oferecendo no curto prazo para que a gente possa já estar atuando como contrapartida junto a essas instituições para trabalhar esse dado. E a gente sabe que são múltiplos papéis, o dado em LOD vai permitir desenvolvimento de aplicações bastante sofisticadas, e quando a gente tiver o ferramental mais, com tudo aquilo que hoje, por exemplo, o Barad nos mostrou, a Viviane assistiu, né Viviane, foi cheio assim de ideias muito fascinantes, motivadoras para todos nós, quando a gente tiver isso na mão, aquilo que hoje já vem sendo experimentado em pilotos, inclusive no setor privado, e quando a gente tiver o financiamento, é algo que eu não falei, mas eu acho que financiamento é fundamental, infelizmente, a gente trabalha com voluntários hoje, vocês são voluntários, Letícia é voluntária, Vânia é voluntária, os professores são voluntários, trabalham nas suas madrugadas junto com todas as suas atribuições, mas a gente precisa, para levar algo a cabo, com competência, chegar a formular nós mesmos nossas soluções mais avançadas, a gente vai precisar de financiamento, acho que isso, Baren está cansado de falar, 5%, ponha lá no seu projeto, né, e a gente, quando isso for realidade, como a FAPESP já vem viabilizando, quando isso for realidade, para as outras agências também, mas a gente tem uma infraestrutura inicial que precisa ser construída, mesmo fora dos projetos especificamente voltados para isso, e aí é que nós temos que conseguir apoio. Eu não sei se respondi, Letícia, a tua pergunta. O caminho é bom, o caminho é muito bom, para responder, Olha, normalmente o moderador não diz quem fez a pergunta, mas como a gente tem uma pergunta de um ilustre, do João Moreira, ele está pedindo para você e para a Viviane falarem dos desafios que a gente está enfrentando aí na implantação do projeto nos hospitais, os desafios institucionais, de privacidade, segurança. Acho que a Viviane pode falar sobre o aspecto de toda a parte de formalização como um projeto, e talvez tu mesmo, Letícia, possas nos falar um pouquinho da perna hospital, junto com as interações que tem estilo. Então, vou já emendar e depois eu passo para ti, Viviane. O que o mais difícil é, até o momento, vem da coleta dos dados, os hospitais, tem muitas questões a respeito de privacidade, que a Viviane vai explicar, privacidade do paciente, mas, do bom de vista de integração, os dados vêm muito cruz, o dado está precisando de muito tratamento, especificamente de descrição de metadados, que é o grande desafio aí na hora da transformação. Então, é um trabalho bem árduo esse de tratamento de dados. E aí a Viviane pode falar da questão aí da privacidade, que é uma coisa que a gente está ainda lutando, né, Viviane? Sim, não é simples, né, nós ficamos, nós ficamos, acho que uns dois meses ou mais, conversando com o comitê de ética, tirando dúvidas, organizando toda a parte administrativa do projeto, porque não é algo simples. Então, como que a gente lidou? O que a gente viu em alguns hospitais, é que eles queriam muito o apoio, né, alguém que apoiasse nessa gestão desses dados. Não sabemos como fazer, que bom que vocês podem nos ajudar com isso. Mas, por outro lado, um caminho de que forma que a gente pode fazer isso, né, dar esse apoio, porque a gente vai ter acesso a um banco de dados, de forma que esteja, como é que eu digo, aprovado pelo comitê de ética, de forma que a gente não infringisse nenhum tipo de normativa do país e normativa internacional também. Então, são várias questões éticas, desde a própria instituição que quer participar, que tem que ter toda a formalidade do próprio hospital, como da própria equipe também, em termos de compromisso de toda a equipe que precisam ser assinados, se comprometendo com todo o sigilo, caso tenha acesso a algum tipo de dado sensível. Então, toda essa documentação foi feita para garantir todo o processo de pegar esses dados de forma também a minimizar qualquer tipo de risco. A gente não pode dizer que não existe riscos, né? A gente diz que são mínimos, né? Ou insignificantes em alguns casos. Então, a gente coloca sempre isso, os riscos são mínimos e isso está descrito no projeto e aprovado pelo Comitê de Ética. Mas a forma que a gente faz, eu acho que a própria, o próprio formulário da OMS já apoia isso, né? Porque não vem dados com o nome do paciente nesse formulário, que foi o formulário que a gente comentou aqui, que é o formulário base, né? Do projeto Vodan. Outros formulários podem entrar, mas temos um base que é o da OMS, já não tem ali alguns dados como o nome do paciente e tal. Então, como a gente se baseia nesses dados, nesse formulário, então a gente já traz o dado com menos, né? Com poucos dados que poderiam ser considerados sensíveis, mais sensíveis. Mesmo assim, temos alguns dados que precisam ser trabalhados, né? E durante todo o processo e tudo isso tem que ser bem descrito no projeto, porque senão, não é aprovado pelo comitê de ética em pesquisa. A ética é sempre para proteger o cidadão, né? Da pesquisa, o sujeito da pesquisa. Nesse caso, também teve esse cuidado de proteção do sujeito. mais uma pergunta. Obrigada, Regiane. Mais uma pergunta para a Maria Luíza, pedindo para falar um pouquinho mais sobre ontologia e semântica na hora da interconexão com a área de enfermagem, de cuidados ao paciente, quer dizer, eu interpreto essa pergunta, é como a gente pode fazer essa tarefa multidisciplinar, englobando conhecimento de várias áreas no sentido de gerar ontologia de qualidade, o que existe por aí que a gente pode fazer uso. Bom, eu acho que, espero, eu acho que transcorridas algumas décadas que a gente já vem trabalhando em diversas áreas com o desenvolvimento desses instrumentos terminológicos e de representação de conhecimento, tanto dentro da ciência da informação, dentro da computação, dentro dos domínios específicos, com a criação de padrões, a gente já investiu muito em reconhecer a importância da gente ter esse trabalho multidisciplinar, ou seja, esse saber, esse somando, o saber do especialista, de quem está lá na ponta dos desenvolvimentos em termos de teorias para a modelagem conceitual bem fundamentada, e aproximar um pouco, eu acho, isso do dia a dia da web semântica, eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que ter muito breve, ela já está acontecendo, esses seminários que vêm acontecendo até setembro são um movimento nessa direção, a web semântica simplifica um pouco a visão do que é uma ontologia, e claro que o pessoal da ciência da informação sabe disso há bastante tempo, classificação não é algo trivial, classificação, indexar, modelar, estar por trás de qualquer instrumento terminológico, então eu acho que nós vamos ter que trabalhar juntos, ou seja, a gente tem ontologias demais, se eu posso ser franca, não é falta de ontologia, mas a gente não tem boas ontologias, e a gente muitas vezes não pode fazer até das grandes, daquelas ontologias mais sofisticadas que a gente gerou, as mais expressivas, a gente ainda não consegue fazer delas um instrumento para a web semântica, a gente tem uma espécie de gap entre as ontologias bem fundamentadas, aquilo que a gente criou, sabendo que ali a gente tem a natureza do conceito melhor expressa, e aquilo que a gente já tem consolidado como vocabulários disponíveis, como ontologias lá no portal do Bioportal, se entrar lá e procurar Covid-19, você vai achar dezenas de ontologias. O que a gente faz com esse conjunto de ontologias? Qual nós vamos usar? Então, eu acho que é esse desafio que a gente tem, e esse desafio só pode ser enfrentado dentro dessas equipes multidisciplinares, como a Viviane bem salientou. Então, é o pessoal do domínio, e aí inclui enfermagem, as equipes de genômica, o pessoal de todas as áreas correlacionadas, para a gente poder ter, e aí sim, eu acho que é um desafio para os dois lados, para quem está trabalhando com web semântica, aí está mais no dia a dia, da manipulação do dado, do projeto do banco, do suporte computacional, as interoperabilidades, e o pessoal que está lá pensando a modelagem integrada. Então, as ontologias bem fundamentadas, na minha opinião, vão ser uma espécie de modelo de referência, por sobre o qual a gente vai tentar, aí sim, fazer sentido dessas dezenas de ontologias que a gente já tem em domínio específicos, quando a gente se tratar de um escopo como é esse de uma pandemia, como é esse dos surtos virais. Então, não sei se respondi, né, é um problema. Então, assim, eu acho que a resposta é essa, a gente, a área de ontologias, ela é fundamental para tudo isso funcionar, porque a gente precisa da representação formal, a gente precisa de ir processando essas ontologias, mas se a gente só ficar no lado técnico e não pensar no lado realmente conceitual da ligação disso com a nossa realidade, com aquilo que é a interpretação que o médico vai fazer, que o enfermeiro vai fazer, a gente não, não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que é, quando alguém faz uma pergunta e você responde assim, é um problema, eu acho que não pode ter maior felicidade para um pesquisador, porque a gente vive procurando um problema, me dá o que precisa de um problema para poder trabalhar. É mais uma razão para o convite da Viviane, eu acho, é um prazer, a gente tem no grupo gente da Ciência da Informação também trabalhando lá na própria plataforma, eu sempre, sempre busquei essa parceria, eu sempre aprendi muito, muito com todos os meus parceiros, a gente teve uma palestra da Gara essa semana, então a Gara foi uma das primeiras parceiras, junto com a minha Chará, Maria Luísa, Luana, agora a gente vem trabalhando bastante junto com Luana, Viviane, com toda a parte do Golfer Brasil, então essas parcerias são fundamentais, eu acho, não são áreas que possam trabalhar isoladas, cada vez mais próximas e mais, mais pensando juntas. Bem, olha, com isso a gente consolidou bastante as perguntas que apareceram, acho que as dúvidas foram endereçadas, eu queria saber se vocês querem fazer uma despedida antes da gente devolver a palavra para o professor Fernando Porto para fazer o encerramento. Tinha uma perguntinha da Eliane Carvalho, que eu não sei se era sobre o que exatamente, ela disse se essa será uma ferramenta gratuita ou através de assinatura por instituição ou pesquisador. O que você referia, Letícia? Se era a ferramenta de publicação, se era os repositórios? Eu acho que a Eliane Carvalho está que nem eu querendo colocar a caixinha dos dados. Eu sabia se ela tem que pagar para alguém, por favor, eu quero depositar meu dado. Isso, não temos ainda essa resposta. Não temos ainda a resposta, infelizmente, mas teremos, estamos trabalhando. Está ótimo. Então, bom, eu vou deixar a Viviane dar a palavra final, e só me despedir, agradecer muito, agradecer a Letícia, sempre aqui, braço direito, toda a equipe que está conosco no projeto, desde os internos, externos, e todo o pessoal que vem colaborando, e dizer que eu acho a importância do projeto é o aprendizado, não é nem o que a gente vai entregar ao final, mas são os desafios que a gente está enfrentando, que estão nos mostrando bastante, o que é a realidade de tentar tornar os princípios fé algo palpável, e é algo que a gente acredita, além da questão de que, vamos dizer assim, aquilo tudo que eu falei no início dos nossos visionários, a gente nunca pode esquecer o aspecto humano, ou seja, para que a gente está fazendo isso. então, acho que quando Edgar Morin fala que, olha, não dá para simplificar, o problema é complexo, então, se o problema é complexo, a solução só pode, não tem como ter uma coisa, não tem como reduzir isso a algo menor, mas tem sim, como a gente, eu acho, ir atendendo demandas intermediárias, enquanto essa grande solução, enquanto isso que a gente sonha lá com o Barent e com o resto do grupo, ainda não está concreto e pronto nas mãos. Então, muito obrigada a todos, acho que parabéns, a toda a organização, a todo mundo que apoiou, e aos nossos palestrantes anteriores, eu acho que foi um convívio muito bom ter podido participar de todo esse evento. Parabéns, parabéns a vocês. Eu passo então a palavra para a Viviane, para ela fazer suas considerações finais. Também, só tenho a agradecer, primeiro, todo mundo que está aqui assistindo também, que está comentando, que está vendo a importância do trabalho, que vai estar se colocando também para estar junto com a gente, como mais um voluntário, né, Maria Luísa? Mais um praxe, mais um voluntário nesse projeto. E agradecer muito a Maria Luísa, porque também aceitou esse desafio de estar nesse projeto no meio dessa pandemia. Eu lembro de uma das vezes, logo no início, que eu liguei, que nós conversamos sobre isso, e eu falei assim, gente, mas é uma coisa assim, não vamos dar conta, como que a gente faz sem apoio, sem coordenação, sem estarmos juntos com outras instituições, seria impossível. E aí, a Maria Luísa aceitou o desafio de estar com a gente, e estamos aqui hoje podendo apresentar para vocês aí o que temos feito até então. E a Letícia, Maria Luísa, agradecer, eu também quero agradecer, que é uma peça fundamental também, nosso, sempre apoia a gente, todo esse processo também de comitê de ética, né, Letícia? Várias conversas, vários momentos que nós tivemos para entender e para encontrarmos caminhos possíveis e que nos deram essa conquista aí de termos agora o projeto totalmente aprovado e podermos trabalhar em cima desse da implementação. Então, também, a Letícia é peça fundamental, está aqui na mediação, mas ela é do projeto, como ela mesma já falou também. e a toda a equipe do Votan, todos que estão trabalhando, né, tanto a parte de tecnologia, a parte de informação, a parte política administrativa, também o nosso agradecimento. Para o seminário, eu vou deixar para agradecer depois que vai entrar aí o professor Fernando e aí a gente vai ter um outro momento, tá bom? Obrigada. Obrigado, então, às nossas palestrantes, obrigado, Letícia, por ter moderado a mesa e a própria Viviane também já falou, estamos partindo para o encerramento não só deste módulo, mas do evento de maneira geral. Nesse momento, então, como a Unirio é anfitriã, passamos a palavra para Viviane Veiga da Fiocruz, representando institucionalmente essa parceria. É com você, Viviane. Obrigada, professor Fernando. Bem, mais uma vez, eu quero agradecer a toda a equipe da organização do nosso seminário. Daqui a pouquinho vão projetar aí a imagem, né, dessa equipe fantástica, que trouxe uma excelência incrível para todo o nosso processo. Então, meu agradecimento sincero a toda a equipe, a Unirio, que abraçou a ideia, né, que apoiou e que é anfitriã desse seminário com todo o suporte de infraestrutura, a Patrícia Rennin, que é a professora parceira no Golfer, que coordena comigo também o vários GTs do Golfer Brasil Saúde e que também foi uma peça fundamental para que a gente tivesse durante esse mês de julho, né, uma maratona de webinars falando sobre os dados de pesquisa e os princípios FER. Muito obrigada. Bom, é, agora apareceu a imagem. Dando continuidade, então, chamo a vice-diretora da Escola de Enfermagem, Alfredo Pinto, a doutora Thaís para dar as últimas palavras e dar o encerramento desse grandioso evento. Thaís, é com você. Boa tarde a todos. Sou Thaís Vernalhas, vice-diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Gostaria, primeiramente, de justificar a ausência da professora Cristiane Rodrigues da Rocha, nossa atual diretora, que esteve presente em todos os dias do evento, mas hoje, por uma incompatibilidade de agenda, não pôde participar. Também justificar a ausência da coordenação desse evento, que encontra-se em uma reunião de urgência, por isso não puderam estar presentes, pediram que eu transmitisse os agradecimentos a todos, em especial à equipe. Sendo assim, em nome da nossa escola, gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam durante este percurso de imersão científica, em especial o programa de pós-graduação em saúde e tecnologia no espaço hospitalar PPGest, da Unirio, e ao programa de pós-graduação em informação e comunicação em saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, PPGICS, por essa iniciativa tão brilhante, e a toda a equipe que tornou nossos bastidores, que nos bastidores desse evento, tornou tudo isso possível. Esse foi um momento fundamental e único de aprendizado e crescimento. Ouvimos de diferentes palestrantes em seus lugares de expertise sobre a gestão de dados alinhada aos princípios FER, uma discussão de enorme notoriedade. O Seminário Internacional sobre Gestão de Dados de Pesquisa em Saúde do Gofer Brasil Saúde e do Gofer Brasil Saúde e Enfermagem foi representativo e demarcador sobre como o mundo da pesquisa se apresenta e apontou os nossos caminhos a trilhar. Aproveito a oportunidade para convidá-los para o nosso Congresso Internacional EAP 130 Anos, uma agenda pelo triplo impacto da enfermagem, comemorativo aos 130 anos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que será realizado no período de 21 a 27 de setembro, de forma remota. Teremos eventos satélites com lançamentos, vai ser um evento especial, então logo faremos a divulgação para esse evento e assim dou por encerrado fazendo esses agradecimentos a esse tão brilhante Seminário Internacional sobre Gestão de Dados de Pesquisa em Saúde do Gofer Brasil Saúde e Gofer Brasil Saúde Enfermagem. Um beijo a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto